Música Parece um motor com 4 cilindros, hein? Que motor que é esse? É o CB Twitter É o CB Twitter Música 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 Aí, aí, aí Tem 10 anos que eu tenho essa moto, 10 anos Esse também Música Música Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo Estamos aqui hoje na Autogiro Aqui na produção E a gente está com uma visita aqui Que eu acho que vocês já estavam Meio esperando aí pelo canal dele, né? Estamos aqui com ele, ó Alguém conhece esse cara aqui? Hã? Comenta aí Agora você já imagina, o que ele trouxe para o Autogiro, será, hein? Olha, dá uma surpresa aqui, mano Rapaz Meu céu, ó Dá uma surpresa Aqui dentro as surpresas Antes de vocês comentarem, já comentam O que ele trouxe lá? Só vai ter como Olha, eu vou avisar Mas não tem como o cara parar esse vídeo para comentar, né? Então, para assistir o vídeo e comentar antes de ver Vai sofrer, viu? Vai sofrer Porque tem peça aqui dentro, aqui, ó Ele vai ver Vem pistão e biela jogado solto Vai ser uma gaiola Pela altura aqui da... Dos porta-mala Está tudo desmontado Já está aí, imagino O que vocês acham aqui, rapaziada? Para o vídeo agora e comenta antes de ver Quem é? Hã? Não é bom, mano? Não é bom, mano? Vocês mexem com loma? Vocês reparem todos os sapos aqui lá, né? Aquilo mexe com tudo Daqui a pouco você vai descer ali embaixo Ali tem a cavana do dragão Do jeito da cavana do dragão, rapaziada Meu Deus do céu Mano, aqui tem uns escapos aqui, mãe Um monte de escapos Ah, tem um pneu? Acho que eu me laço Acho que eu me laço Acho que eu me laço Vamos lá Escapamento Mas você mata Mas o escape É um monte de escapos É um monte de escapos Vamos lá Rapaz? É um monte de escapos, né? Como é que é esse? Ele pegou um monte de escapos na loja? Rapaz, eu acho que ele não pegou Vamos soltar um pedacinho É um monte de escapos Esse daí parece o banco do... É um monte de escapos Aparece o banco do motor travessi Não é um monte de amarras, né? É um monte de amarras, né? É um monte de amarras É um monte de amarras O guidão parece o GML Opa! Twister Apareceu um ACB Twister Apareceu um ACB Twister Deve ter umas 5 ou 6 motos Apareceu um ACB Twister agora Um ACB Twister 460 Uma abertura de traseira de ML Uma mesa de Twister Uma mesa de Twister Uma roda de CB Twister Uma roda de CB Twister Um pedaço de chassi, ó Isso aqui vai ser importante pra você, né? Um pedaço de chassi Daqui a pouco eu te falo aqui Que a gente vai fazer isso aqui Meu Deus do céu Vai precisar de um pedaço Entendem? Eu não gosto da mistério Qual é a roda de... 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 Tá aí Com a roda de... Ex-Heads aqui? Nossa roda de... XJ XJ Uma roda de XJ Motor... Parece um motor 4 cilindros, hein? Que motor que é esse? O que será que é? E aí, Cauê, vai animar? Acho que eu me lasquei E aí, Cauê? Você gosta, Cauê Você fala, mas você gosta E aí, Cauê? Você acha que só tinha você de doido? Ah, tenho de novo Apareceu outro doido, filho Rapaziada, uma roda de XJ Tô vendo que tem uma carretilha de linha de pipa ali, ó Tem também Um rolo de MIG É, um rolo de MIG Já reconheceu Bateria tem, hein? Ah, tu faz Aqui é só pra tirar um monte A gente não tem que fazer um suporte de bateria E a bateria é um pouquinho grande, né? É, isso que é o principal problema, né? Ah, a mesa eu fiz adaptação aqui, ó Tive que adaptar ela aqui, a mesa Troquei a espiga Isso aqui é de Twister E essa espiga é de CG Entendeu? É, mais ou menos Tô cabendo o quarto Entendeu, já Mais ou menos Vou puxar? O negócio da sorda, filho Cauê Meu pai amado Tá ligado com o motor quatro cilindro? Acertei É um motor quatro cilindro É, mas tem uma placa É Pelo menos a placa tá, ó Tá com selo É, mas tem placa também É fãs seis anos a placa Tem os TBI Por aqui, ó É Quase aí O que eu já vi É... É o mesmo sistema da Fon 600 aqui Não vai ter como colocar o filtro É É Não sei que... Ó, um dos maiores problemas que a gente enfrentou na Fon 600 foi o filtro Para de filtro Para acertar a moto Para ser a casa de ar Essa sua moto aqui ser a casa de ar é trampo E aí galera, o que vocês achou? Motorzinho Quatro cilindros E ó A moto é uma Honda, né? Mas aqui tá uma mesclagem de Honda com Yamaha Oh não Rapaz, isso aí ó Yamaha e Honda O que vocês acham que vai dar? É, vamos tirar o trânsito dela aí Seiscentos Vamos andar em cima Sentimos, desculpa Pediram uma maca Ó, só falta para o motor do carro aqui Tá bom Pediram ela para o motor nele Tem uma banda do lado Parece que o carrinho foi feito para ela E aí ó Ah pá Vai, calma aí Agora você é o piloto Vai, calma aí Vai, calma aí Vai, calma aí Vai, calma aí Para a área do carroê Agora você é o piloto É bom para o carroê 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 Tá de boa? Tá de boa Tá de boa mesmo Aí ó, tá certo Tá bom Agora o carro é o que? É colocar ela aqui em cima E vamos deixar ela de pé Montar, analisar Ver o que falta É, peça que vai precisar E vamos passar aí pro, pro César aí Que, que tá E o prazo também tem que terminar essa nota aqui, né? Tá É pra semana que vem Prazo É, carnaval Eu vou tentar entrar nessa nota Vai de prazo 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 Tem rápido Você não tem que ir com o seu prazo, né? Entendeu? Tem que ir com ela Passada, hein? Não Você vai deixar a nota aqui e o prazo Ah, os caras falando que é facinho É, é facinho Só juntar as peças ali, né? Não, você tinha que ir com o seu prazo Isso vai ser passado, né? Vamos montar a nota aí Vem com o carro do carro Moto montada, agora só falta andar, né? Ó, você vai colocar a roda de trás da planada, já Só faltar uma descida ali Pode dar um... Pode dar um... Uns oitenta pro andar Será? Você quer que me diga? Agora, já não precisa de sentir, né? Rapaziada, a moto Não tá difícil Mas também não tá fácil E a boa é uma notícia, né? Eu acho que até dezembro a gente faz andar essa moto Será que faz? Até dezembro de dois mil e de quatro Você tá atrasado, até dezembro já passou Dezembro de dois mil e de quatro Dezembro de dois mil e de quatro Dezembro de dois mil e de quatro, acho que não é quase andar Porque daqui, ó... Dezembro de dois mil e de quatro Tá o seguinte, me empresta a CG-600 Eu levo ela embora E tem problema nisso Só se for andando Se for andando Agora... Eu já dei 200 quilômetros com ela De 200 quilômetros, ó De 200 quilômetros, ó Ela tem um longo dessa moto Tinha um branco de neve Branco de neve Branco de neve Então, obrigado E pra funcionar hoje pode precisar da bateria Então, o primeiro passo Já é começar a adaptação da bateria No caso da nossa moto A dos 600, a bateria é adaptada aqui Nessa moto que ela vai vir O para-lama ainda Então, a gente vai ver se tem possibilidade de colocar aqui Ou aqui no meio, né? Então, o dono quer colocar aqui Nós quer colocar aqui Mas daí A gente vai resolver ainda, rapazada Vai dar conta de neve mano Aqui ó, aqui tem uma parede aqui ó É Então, esse encaixa certinho Aí Espaço tem Agora é gosto Espaço tem Agora o problema é gosto Você conhece bateria de neve? Você conhece bateria de neve? É, me falaram assim A bateria de neve também é Nossa, a da minha BMW é desse tamanhozinho A bateria de neve A bateria de neve dá pra colocar dentro do pneu se quiser Arranca o pneu, coloca a bateria lá dentro Eu queria colocar aqui, mas se der pra deixar esse espaço claro Fica mais bonito, né? Na hora de... É, na verdade aqui vai tampar, né? Tem a lateral Ah, você vai tampar? É, mas de vez em quando vai querer andar aberto Pra mostrar a bola Dá pra ficar aí Vai deixar tudo pra trás A central, as coisas assim Tá Beleza? Tempo é o que não falta Rapaziada, então A gente vai Agora Começar Algo com o andamento Pra fazer essa bola funcionar Ah, vamos ter aqui Chicote Central E... Bomba de combustível Bomba de combustível Vai ser interna ou interna a bomba? Então Nós vamos ter que trocar ideia Porque essa bomba Ela vai ter que ficar aqui Ah Agora eu posso falar Você tá vendo? A bomba do CES é original? Não Não Vou deixar a bola A bola de negócio E o que eu comecei em fazer? Eu comecei em fazer Justi sério Tá aqui Daqui Ó Sabe o que nós usamos aqui? Vixe aí o outro de caralho Sabe o que nós usamos ali? Uma bomba de blazer É? Ha, 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 ha Bomba de blazer é regulador Tem até cara de combi, tem É? Tem que der cara de combi Andando é o que importa Andando Vou pegar e vou mostrar pra vocês Então pra fazer isso aí A gente vai ficar por aqui Então acompanha aí os próximos episódios E a gente vai levar ele pra Dar uma volta na Fan 600 Vai ter vídeo no canal dele Vai ter vídeo no canal da Outro Giro Então pra galera que tá na Outro Giro e não conhece o canal dele Vou tá deixando o canal na descrição aí Motocard Escape Mas tu não conhece Pelo menos a Acho que um a um 70% aí do canal na Outro Giro Acho que foi, deixa aí nos comentários Porque ele é o mesmo segmento de moto Então é o que todo mundo gosta É a parceria dos caras que lê Mexeram meu canal lá, leva o Outro Giro Tô aqui galera E a gente vai fazer esse trem aqui Ficar melhor que a Fan 600, tá vendo? Vai, vai ficar melhor E a segunda ele é pra aprender A segunda ele é pra dominar Então a fase é desse aí, a gente vai ficar por aqui Até o próximo vídeo e tchau 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 Tchau